Música Bela Quente Oferecimento Volkswagen Qualidade e Tecnologia do Líder Estou por dentro, a posição é boa, aí você vai com ele, é o clube que sai na frente Ligação total, em abril, começa o Mundial de Fórmula 1 Os pilotos já estão testando as novas máquinas, acertando os motores para mais uma temporada em alta voltagem Apertura do Mundial de Fórmula 1, domingo, 3 de abril Oferecimento Nestlé, que faz o melhor chocolate Produtos da Venni, natureza pura Cerveja Brama Soap, quem escolhe a melhor é você Jeans ou S-Top, de um jeito ou de outro, todo mundo usa E do seu posto ESO na Fórmula 1, com você Boa noite, mais um avanço, agora à noite, nas negociações entre os funcionários públicos estaduais e o governo O governo está perguntando Cerveja Brama Soap, quem escolhe a melhor ugh